Que a chegada do Filipão foi o momento mais importante da temporada do Atlético, acho que ninguém tem dúvida, né? Eu acho que se não fosse essa mudança certeira, que muitos duvidavam, inclusive eu, o Atlético ainda continuaria naquela instabilidade enorme que estava ao longo de 2022. Mas eu acho que dentro dessa chegada do Filipão, dentro dessa recuperação que o Atlético vive, teve um lance específico que foi muito importante. Para o Atlético ele respirar na temporada e respirar na principal competição que ele joga, que é a Libertadores. Jogo contra o Libertar, que era naquele momento o primeiro colocado do grupo e o Atlético era o último, né? Jogo muito apertado ali, a gente via o Libertar conseguindo fechar bem os espaços, o Atlético naquele momento com um sistema ofensivo muito pior do que é hoje. Com dificuldade de finalizar o gol, com dificuldade de ameaçar o Libertar até que o Coelho ele tira um coelho da cartola, acerta um golaço e a partir dali as coisas começam a acontecer da melhor maneira possível para o Atlético, sabe? Tanto na Libertadores, que depois o Atlético ganha esse jogo do Libertar, ganha também de 5x1 do Caracas, quase se classifica em primeiro. Mas mesmo assim pega um sorteio muito favorável e também na temporada, onde o Atlético deslancha o Campeonato Brasileiro. E hoje a gente já se encontra no G4 da competição. E a gente vai falar desse cara, desse cara que foi responsável por esse lance e desse cara que vem ajudando muito o time. Óbvio, entre erros e acertos. Mas a gente precisa exaltar o momento de Thomas Coelho, então vem comigo, deixa like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para uma galera ir assistir esse vídeo porque está muito legal. Esse mote é muito legal, esse personagem ele é muito legal. Por quê? Vocês lembram ano passado a dificuldade que a gente tinha de acelerar o jogo, cara? Vocês lembram? O ano passado, depois da saída do Vitinho, não tinha nenhum ponta de velocidade assim para fazer com que o Atlético tivesse profundidade, fazer com que o Atlético tivesse velocidade nas transições. E eu acho que começa 2022 sendo a grande demanda ter esse ponta de velocidade. Óbvio, o Atlético exagera e contrata vários. Vitor Roque, Canobi, o Vitinho e o Thomas Coelho. Ai, cara, tem um mosquito aqui que foi alvo de uma grande novela, né? Eu lembro que para apurar essa história do Coelho, teve um momento que ele estava quase certo, aí depois o Bragantino tomou a frente, aí depois a gente toma a frente de novo. Aí depois o empresário dele vai para a Europa tentar negociar o Coelho lá e ele acaba vindo para o Atlético naquele momento, a maior contratação da história do clube. E foi muito comemorado porque existia essa dor, né? Existia essa necessidade. O Coelho, ele, como acho que todos os reforços assim, talvez o Canobi seja o reforço que tenha dado a resposta mais imediata, ele demora a engrenar, mas a partir do momento que o Vitinho se machuca contra o Fluminense e o Coelho assume essa titularidade, eu sinto assim que é um jogador que ele vem encaixando muito bem dentro de um modelo pensado pelo Filipão. E eu acho que para a gente falar isso, a gente precisa tentar entender qual é esse modelo e por que o Coelho encaixa tão bem. O modelo tentado pelo Filipão é um modelo que, ofensivamente, ele pensa no ponta como esse cara é da amplitude, sabe? Ele não pensa o ponta por dentro para deixar o corredor para o lateral, pelo menos no lado esquerdo. No lado direito esse movimento até acontece mais, mas no lado esquerdo. O Coelho é o cara da amplitude e para quê? Para o Coelho, ele está num contra um no maior número de vezes possíveis com o lateral adversário, sabe? Porque o Coelho pode oferecer esse jogo em profundidade, então levar o jogo até a linha de fundo para buscar um cruzamento, para buscar uma jogada. E o Coelho é um cara que desafoga muito o jogo do Atlético. Então, quando o Atlético está apertado de um lado, até mesmo naquele lado esquerdo, que é um lado que, quando joga Abner, Christian e Coelho, as coisas acontecem de maneira muito... com uma fluidez muito grande ali. E o Coelho é o cara capaz de desafogar, de levar esse jogo para o fundo, de vencer duelos num contra um, sabe? Então, acho que essa questão de ter esse ponta é muito válida, sabe? Porque, em algum momento, você vai precisar desse desafogo ao longo do jogo. Ainda mais um Atlético que valoriza a posse de bola, mas não tem tanta posse de bola assim. O que eu quero dizer com isso? As construções ofensivas do Atlético, elas são de pé em pé, são extremamente coletivas, sabe? Mas o Atlético ainda, nesse processo do Filipão, de nove jogos, cinco, o Atlético não teve mais posse de bola que seu adversário. Então, o Atlético não é um time que fica tanto com a bola, mas é um time certeiro quando tem a bola. E a capacidade associativa do Coelho, ela é muito legal, sabe? É um jogador que consegue encontrar soluções através do passe de maneira muito boa. Se a gente for parar para pensar assim, desde esse gol contra o Libertar, que a gente ainda vai falar da questão da individualidade do Coelho na finalização, que eu acho que é um ponto fortíssimo. O Coelho participa de dois gols contra o Juventude, construindo, e ponto interessante dos gols contra o Juventude. Não foi o Coelho pelo lado esquerdo, foi o Coelho pelo lado direito. A mudança do Filipão, que eu acho que é uma mudança chave também para o Atlético começar a construir mais pelos lados, e o Atlético é um super time que constrói mais pelos lados para finalizar por dentro, sabe? A gente precisa ter essa ideia de jogo também. Desde a saída de bola, o Atlético procura os laterais para dar esse passe quase que retilíneo à linha ali, buscando os pontos num contra um. Então, você tem uma relevância muito grande ali dentro do jogo do Coelho, do Pedro Rocha, do Canob, enfim, de quem estiver pelo lado. Então, ele participa dos dois gols contra o Juventude, ele dá assistência contra o Havaí, ele participa da construção ali do primeiro gol contra o Havaí. Ele, enfim, participa de outros lances, sabe? Se for procurar ali, vai achar outros lances que o Cuidio, ele é fundamental na construção, na participação. Então, eu quero dizer para vocês que é um jogador que tem no passe, tem na associação, tem na capacidade de diálogo, outro ponto forte para colaborar com o Atlético, né? Aquele ponta que pega a bola e é o definidor de jogadas, o que eu acredito que seja mais a característica do Vitinho, né? O Vitinho está voltando de lesão, vai ser muito legal conseguir acompanhar essa concorrência, podemos dizer assim. Tanto que o Cuidio no Bragantino, em vários momentos, ele atua por dentro, exatamente por ter essa capacidade de diálogo. O Vitinho pegou a bola, trouxe para dentro e bate, ou leva para o fundo e cruza. Não é um cara tão coletivo, apesar de se dar bem com o Abner e o Christian também. Aquele lado esquerdo, acho que isso sustenta muito por esses dois jogadores que aparecem menos, mas ativam esse ponta a todo momento. E a gente falou, né? Talvez, do carro-chefe mais considerável do Cuidio, que seja a finalização. O Cuidio ainda tem poucos gols pelo Atlético, mas acredito que, conforme ele for tentando mais, e fica um incentivo, o Cuidio tente mais, finalize mais, sabe? Eu acho que o próprio Filipão, ele precisa buscar mais esse tipo de lance decisivo para que o Cuidio consiga botar a sua finalização em prática, porque, assim como foi contra o Libertal, o Cuidio pode nos ajudar em outros jogos, porque é um cara que, finalização de média e longa distância, talvez seja um dos melhores do Brasil, assim como o Vitinho. Então, acho que, apesar das diferenças do Vitinho e do Cuidio, eles têm algumas características bem semelhantes, sabe? Então, fazendo um certo resumo, assim, do que o Cuidio entrega, a gente ainda vai falar do que ele pode melhorar e precisa entregar. Lembrando, entre erros e acertos. E normal para um jogador jovem, mas capacidade associativa boa, capacidade de diálogo boa, drible, um contra um, profundidade, escape, sabe? Esse jogador que vai ser o cara que vai encomendar o lateral adversário em finalização. E capacidade de jogar em mais de uma zona, né? Isso também é interessante. Ele atua um pouquinho melhor por dentro do que o Vitinho, sabe jogar pelos dois lados por fora. Então, é um Cuidio que mostra uma capacidade de entendimento tático, show. Agora, o que o Cuidio pode melhorar? O Cuidio é o cara que mais perde posse no Atlético. Óbvio, acredito que seja da posição também. Você está no confronto direto com outro jogador que está ali, basicamente, para te marcar. Então, é natural que você perca muitas bolas. A gente falou da capacidade associativa do Cuidio, mas também acho que é um jogador que, em alguns momentos, ele se excede na hora de tentar decidir sozinho. Eu não acho isso 100% ruim. O Atlético, em algum momento, ele sentiu muita dificuldade para decidir jogos. Então, se você tem um cara pré-disposto a decidir jogos, eu já acho que tem um mérito. Mas acho que ele, em algumas situações, podia soltar um pouquinho mais a bola para evitar essa questão de perder tanto a posse e aumentar também o seu percentual de passes certos. Porque é um jogador que tem isso também como um ponto positivo. O passe, por exemplo, que o Cuidio dá para o Terence na entrelinha contra a Juventude ou para o gol do Terence contra o Havaí, são passes ótimos. Então, tem que incentivar ele e soltar a bola porque ele vai bem no quesito. E acho que é isso. É estar ali forçando o Terence, forçando o Cuidio a tentar mais, a ter mais jogo nele, a ser mais ativado, a ir mais para cima dos adversários. É um cara que, mentalmente, eu gosto muito do Cuidio também, porque ele tem uma boa capacidade de... Cara, errou, vou continuar tentando, mas é o desafio agora com o Cuidio, né? Diminuir a porcentagem de erro, aumentar a porcentagem de acerto. Vem sendo fundamental, vem sendo importante. Vem mostrando uma boa capacidade física também, sabe? A gente vem vendo o Atlético com muitas lesões. Alguns jogadores, fisicamente, já mostram um pouquinho de cansaço ao longo da temporada. Mas o Cuidio, ele consegue manter um ritmo, consegue manter uma boa capacidade de pressão, de recomposição. Então, sabe, é um jogador muito interessante, cara. Muito interessante mesmo, assim, para ter bons anos de Atlético Paranaense aí. Algumas temporadas, tenho certeza que o Cuidio vai ser muito útil ainda nesse ano. Para terminar, para encerrar o vídeo, acho que são dois conselhos, né? Arrisque mais e não se acanhe, Cuidio, porque assim você vai continuar contribuindo, contribuindo muito. O Cuidio, ele tem uma carinha de Atalanta, cara. Eu não sei porquê. Não sei porquê nem estou fazendo esse comentário, mas acho que o Cuidio tem uma carinha de Atalanta muito legal. Eu não sei porquê nem estou fazendo esse comentário,